Estamos na Semana Nacional de Museus e uma das cidades que realiza exposição é Governador Valadares. O tema da amostra é o fim da escravidão de 1888. Miguel Brás e Hector Nascimento foram até o Museu da Cidade e trouxeram a reportagem top aqui. Pode balançar. No Museu de Governador Valadares estão expostas peças que eram utilizadas na época da escravidão. Algema ou Grilhão, Viramundo e Gargalheira são algumas delas. Tudo isso faz parte da Semana Nacional do Museu, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 21 de maio. Por coincidir com 135 anos da libertação dos escravos, o tema escolhido foi Abolição. Começou dia 17, vai até o dia 21, é a 21ª Semana de Museus, promovido pelo Ibram, onde os museus, a nível nacional, cada um tem um tema proposto para trabalhar as suas exposições. E a gente, por coincidir com 13 de maio, que é a data da abolição da escravatura, a gente optou então para fazer uma exposição de objetos que remontam a essa época e que a gente tem aqui no Museu da Cidade. Além dos instrumentos citados, estão a amostra moedor de café, moedor de milho, ferro de passar roupa e ainda a edição do Diário Popular de 14 de maio de 1888 e uma cópia da Lei Áurea. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. E de acordo com a história, a lei concedeu a liberdade a mais de 700 mil escravos que ainda existiam no Brasil. A escravidão perdurou por mais de 300 anos, mas como forma de defesa pessoal, para não serem capturados, os escravos praticavam a capoeira. A capoeira, ela nasce de uma necessidade dos escravos em se defender. Nas fugas, os escravos eram sempre capturados pelos capitões do mato e houve a necessidade de se criar uma forma de se defender para que eles pudessem ter êxito na fuga. E foi isso que aconteceu, aí começaram a trazer movimentos de outras artes africanas, lutas africanas e englobando também movimentos de lutas de animais e conseguiram criar então uma forma de defesa para poder ter êxito nas suas fugas na época da escravidão. Para conhecer mais sobre o assunto, alunos de algumas escolas municipais já realizaram a visita no Museu de Governador Valadares. Curiosidade aguçada. A partir do momento que as mídias sociais da prefeitura divulgaram essa exposição, que começou no sábado ano passado, a procura tem sido bastante, a curiosidade das pessoas os tem trazido para visitar a exposição. E ontem a gente recebeu a visita de uma escola, inclusive foi também promovido ontem nessa visita, uma roda de capoeira e uma palestra sobre o tema. E o gerente do museu deixa o convite para a visitação. Ao ver essas peças, ao conhecer um pouco dessa história, desse passado, as pessoas são remetidas a uma reflexão sobre o tema. E então a gente aproveita para convidar as escolas, as pessoas de forma geral, para virem visitar, ver um pouco desses objetos e refletir sobre esse período da nossa história. Vê de perto o material, sai um pouquinho só daquela parte teórica, né? Muito legal, legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Adilson, que está acompanhando a gente lá no Baixo São Pedro, né? Pai do GFT, Jairão, nosso colega aqui, né? GFT, está lá divertindo com as pescarias do Lamonier. GFT, está lá divertindo com as pescarias do Lamonier.